A primeira edição foi impressa em 2011 e após cinco anos, a empresa de mídia lança a segunda edição do documento. A ideia inicial nós viemos com o nome anuário, quer dizer, logicamente seria uma publicação por ano, mas percebemos que uma publicação a cada ano era inviável, economicamente inviável. Então damos um período assim, não determinamos, nós realmente sentimos a necessidade nesse momento de atualizar. A revista é um verdadeiro guia sobre os setores que mais movimentam as finanças do município. Empresários e lideranças políticas da sociedade prestigiaram o lançamento do documento. É um grande documento que fica para a sociedade e é uma ferramenta de trabalho também, porque prospecta e mostra quem está fazendo e o que está fazendo, quem somos. É uma grande ferramenta, um grande trabalho que o Grupo Notsul deixa para a cidade. É um documento importante, é uma base de consulta também importantíssima. A região tem muitas potencialidades, precisa ficar a ser registrado, seja na atividade comercial, na atividade industrial, no agronegócio. É uma região que ocupa um espaço importantíssimo no cenário econômico, político, administrativo catarinense, até mesmo nacional. O troféu que homenageou a empresária Eliane Fernandes foi entregue a empresas que mais geraram impostos na Cidade Azul. A Unisul foi uma das premiadas. Para o reitor da universidade, o documento, além de registrar os índices do município, prospecta a cidade. O anuário é um instrumento para que nós também possamos apresentar as potencialidades, a vocação de Tubarão, para investidores externos, para aquelas pessoas que queiram investir aqui em Tubarão. Por exemplo, agora há algumas semanas esteve aqui em Tubarão uma pesquisadora dos Estados Unidos que percebeu uma potencialidade aqui na cidade para desenvolver a agricultura urbana, porque percebeu muitos espaços ociosos, vazios na nossa cidade. Mas por que ela percebeu isso? Porque houve um diagnóstico. Ela percebeu isso a olho nu. Agora imagina um anuário organizado, consistente. Com certeza vai apresentar outras tantas potencialidades na nossa cidade.